oi gente voltei dessa vez vou fazer coxas de frango de um jeito diferente que fica uma delícia aqui eu tenho um quilo e meio de coxas de frango eu lavei bem elas tá temperei elas só com vinagre deixei de molho no vinagre por uns 15 minutos agora eu vou colocar sal vocês coloca gosto vou colocar aqui também alho cebola isso aqui é um tempero de alho e cebola eu vou colocar um pouco aqui de tempero baiano eu vou colocar também uma colher de maionese eu vou colocar mais um pouco aqui umas duas vou colocar mais vinagre eu vou misturar bem aqui eu misturei bem aqui agora eu vou colocar um pouquinho de colorado opcional e vou deixar aqui descansando no tempero por uns 10-15 minutinhos e já volto e já descansou aqui agora eu vou colocar aqui três ovos eu coloquei os três ovos e tô colocando aqui é duas colheres de sopa de amido de milho e vou misturar bem misturar bem e misturei bem agora eu vou pegar e vou colocar aqui nessa forma eu coloquei todos aqui na forma agora eu vou pegar batatas vou colocar aqui misturar bem e vou colocar aqui no meio do frango pronto agora eu vou colocar papel alumínio vou levar ao forno por 30 minutos depois de 30 minutos eu retiro papel alumínio e volto para o forno e o meu frango já ficou prontinho eu vou pegar aqui para vocês verem como ficou eu vou mostrar para vocês aqui ver que fica bem molinho olha só que delícia como ele fica molinho ó humm gente fica delicioso bem macio uma delícia bom demais mesmo se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo tchau